Olá, estudantes do estágio 5, tudo bom? Então, sou eu aqui, a Proximone, professora de História, nessa aula do Eixo Saúde, e a gente vai falar sobre reformas sanitárias no Brasil do século 20. Pois é, ao falar de reformas sanitárias, a gente está falando, na verdade, do cuidado à saúde dos brasileiros, aquilo que a gente chama de saúde pública, que é do interesse de todos, e vocês vão gostar dessa aula. É uma aula que a gente vai trabalhar como eram os primeiros anos do século 20 no Brasil. A gente vai falar de algumas mudanças urbanas e sociais que aconteceram em cidades específicas, como o Rio de Janeiro, por exemplo, mas que influenciou mudanças urbanas e sociais em todo o Brasil. É um movimento que a gente fala de higienização, que gerou esse movimento sanitarista, a defesa da saúde pública. Um detalhe, a saúde pública aqui, eu estou me referindo ao cuidado de todos, não é a ideia da saúde do hospital público gratuito, não. São coisas diferentes. importantes. É importante falar desse período histórico no campo da saúde, no caso do Brasil, porque foi uma época marcada por muitas epidemias, por muitas doenças, né? Infestações, inclusive, de ratos que proliferavam doenças, né? A questão dos mosquitos, né? Não era a dengue, né? Era a febre amarela que também é transmitida por um mosquitinho, mas que também causava muitos problemas à saúde dos brasileiros e gerava muitas revoltas populares. A mais conhecida aqui, a gente até já estudou, que é a revolta da vacina, né? E quais foram os ensinamentos que esses primeiros anos da nossa república e dessas questões sanitárias nos ensinaram, né? Deixaram para nós na atualidade. Então, a gente vai dialogar um pouquinho sobre isso aqui na aula. E já começo falando para vocês dessas mudanças urbanas e sociais dos nossos primeiros anos de república, né? O período da história republicana no Brasil, envolto na república oligárquica, ou república do café com leite, né? Que envolve os grandes produtores de café, foi marcado por tentativas de reurbanização modernizadora de algumas cidades, com vistas à erradicação de várias epidemias e de embelezamento urbano, cuja proposta de reforma envolvia três frentes de trabalho, a modernização dos portos, a própria reforma urbana e o saneamento básico. Nas ações de saneamento básico, fazia-se necessário na cidade erradicar diversas epidemias decorrentes da má qualidade sanitária da cidade. A solução proposta, além das vacinações obrigatórias e da fiscalização compulsória das residências, era a demolição das habitações coletivas existentes na cidade, como cortiços, estalagens e casas de cômodos. Numa aula que a gente falou sobre a questão das cidades, né? Como as cidades brasileiras foram sendo formadas no início do século XX, eu trouxe um pouco para vocês dessas mudanças urbanas, né? Do alargamento das ruas, né? O próprio nascimento da cidade de Feira de Santana, essa questão do saneamento básico, né? A importância dos esgotos para escoar a água da chuva, para o tratamento da água que a gente utiliza no nosso banheiro, tudo isso é importante para garantir um ambiente limpo, uma cidade limpa para todos. É isso que a gente chama de saúde pública, é esse cuidado com o saneamento básico. E no início do século XX, o Brasil passou por reformas sanitárias como essa, que um dos objetivos principais era erradicar as epidemias, que como eu falei, uma delas era a manifestação e proliferação de ratos, que gerava doença, a questão dos mosquitos também, e para isso era preciso habitações, digamos assim, mais salubres, habitações arejadas, né? Que tivesse uma boa ventilação e não casas compartilhadas como eram, né? Os cortiços, por exemplo, eram as casinhas uma agarrada na outra, que a pessoa tossia num cômodo ou via no outro, né? E às vezes o... Ah, tinha e ia junto, né? Então, tinha essa necessidade de mudar os ambientes. Mas é preciso ter cuidado, gente, com esse tipo de reforma sanitária, porque a necessidade da higienização, da limpeza urbana, ok, mas essa limpeza, ela não pode ser uma limpeza social, étnica e racial, porque aí entra numa outra demanda da história, que a gente chama de eugenia, né? E que foi praticado também nesse período. Por isso eu trouxe para vocês aqui um vídeo bem bacana, mostrando como foi esse processo na cidade do Rio de Janeiro, né? Foi uma das primeiras cidades brasileiras a passar por essa reforma sanitária, né? Por quê? Com a proclamação da República, no ano de 1889, houve uma ideia que embalou a República, que foi vamos modernizar o Brasil. E para modernizar o Brasil, a medicina assumiu um papel de guia do Estado, principalmente para esses assuntos sanitários, comprometendo-se a garantir a melhoria da saúde individual e coletiva, e por extensão, a defesa do projeto de modernização do país. No âmbito das políticas sociais, a Constituição de 1891, determinava que os Estados tinham a responsabilidade pelas ações de saúde, de saneamento e de educação. Por isso que eu falei, é preciso ter cuidado com essas reformas sanitárias, porque se ela envolve as questões sociais, a questão de raça e a questão de gênero, ela envolve aí uma outra demanda da história, que é a eugenia. É a ideia de que um grupo social é superior ao outro e que merece viver e o outro grupo não, certo? E que, de alguma forma, isso foi praticado em algum momento da nossa história. Vamos conhecer um pouco mais dessas reformas urbanas, sociais e sanitárias, pelas quais passou o Rio de Janeiro. Conhecer isso é importante para entender o mesmo processo em outras cidades. Então, vamos lá. Há 175 anos, nascia um homem que se tornaria o prefeito do Rio, que deu à cidade um ar de capital moderna. Pereira Passos alterou radicalmente o espaço urbano, a geografia e até os hábitos de quem morava nas regiões centrais do Rio. Desenvolvimento que também gerou muita polêmica. Assuntos de sobra para o quadro Minha Cidade, Minha História. A vida no Rio ainda corria por ruas estreitas e casaria-os ao estilo português quando um prefeito decidiu transformar a então capital do país numa metrópole. Foi Pereira Passos quem colocou a cidade no século XX. Foi também uma limpeza social, não muito politicamente correta nos nossos dias. Ele tirou os pobres do centro, jogá-los na Zona Norte. Então, o centro seria o local de trabalho, a Zona Sul o local onde morariam as elites e o pobre teria que ir para a Zona Norte, que era o local de fábricas e tudo mais. A mudança começou pelas ruas. 60 delas foram alargadas. Uma grande avenida com charme francês foi rasgada no centro da cidade, a hoje Rio Branco. Esse projeto de alargamento era também um projeto higienista, uma ambição civilizatória que era a ideia de você eliminar certos focos de doença. Pereira Passos mudou a cara do centro do rio, tirou cortiços, mandou demolir 600 casas mais pobres e construiu no lugar grandes obras, como o Teatro Municipal, inspirado na Ópera de Paris. Ao lado do imponente edifício, a Biblioteca Nacional, o Museu de Belas Artes e o Prédio da Justiça Federal. Foi no comando de Pereira Passos que o rio ganhou as primeiras obras de saneamento. O prefeito também criou novas regras de higiene para os moradores e foi o responsável pela polêmica vacina obrigatória e acabou numa revolta. Essas mudanças mexeram profundamente na vida das pessoas. As elites queriam mostrar que eram civilizadas. O centro da cidade virou então uma grande passarela para o desfile dos senhores homens e senhoras com seus ternos, vestidos e chapéus franceses para um calor tupiniquim de 40 graus. Sorte é que essa moda passou, mas o legado de Pereira Passos continua imponente no caminho de quem passa. Também foi uma reforma elitista como a gente viu aqui no Vida. Era preciso fazer essas reformas na questão do saneamento básico para combater as doenças que essa cidade que era insalubre, porque não tinha nem rede de esgoto, gente, né? E fomentava a proliferação de doenças. Então, por isso a necessidade dessas reformas. O que se questiona é como ela foi feita, né? Porque observe como o historiador do vídeo diz, né? As pessoas mais pobres foram retiradas das suas casas, né? Afastadas dos centros das cidades para dar lugar a essa elite de passar, né? E isso influenciou também reformas sanitárias em outras capitais brasileiras, né? Isso porque na época, como a gente já tinha falado, né? Havia um movimento de médicos liderando esse movimento que foi chamado de sanitarista, né? Um movimento que tinha como objetivo combater as epidemias, as doenças que estavam na moda, vamos dizer assim, naquele período, que era consequência da falta de higiene e de saneamento básico presente nas cidades brasileiras. Então, a falta de um modelo sanitário para o país deixava as cidades brasileiras à mercê das epidemias, né? Epidemia de cólera, tuberculose, varíola, a febre amarela, né? A peste bubônica, né? A doença transmitida pela pulga do rato e outras que surgiam naquele período em função dessa falta de um modelo sanitário, ou seja, um modelo de cuidado tanto da higiene das cidades, das casas e das pessoas, como também pela falta do conhecimento de como essas doenças, muitas delas se proliferavam, né? Foram estudos que foram sendo feitos ao longo do processo histórico, né? No início do século XX, a cidade do Rio de Janeiro apresentava um quadro sanitário caótico, né? A presença de varíola, malária, febre amarela e, posteriormente, a peste bubônica, né? Essa doença transmitida pelo rato, né? Malária e febre amarela, gente, são transmitidas por mosquito, o mosquito irmão do mosquito que transmite a dengue, né? O Aedes albicocópios, a pró de história não sabe falar esse nome, não, né? Mas são doenças também transmitidas pelo mosquito, né? Ou seja, hoje a gente reclama da dengue, da zika e da chikugunha, mas esse problema que os brasileiros têm com mosquito já vem de longa data. Por isso, nada de deixar água parada aí no fundo do quintal, hein? Nada de largar aí vasilha para acumular água. Estamos no verão, está na época do mosquito proliferar, então guarda esses negócios aí dentro de casa, direitinho, enxutinho, para a gente não ter problema com dengue, zika e chikugunha, né? Vamos aprender com a aula de história. Já a peste bubônica, né? A doença transmitida pelo rato estava presente também no Porto de Santo, em São Paulo. Na verdade, os ratos migravam, né? Nessas viagens de navio de uma cidade para outra e infestavam, né? Desde a Idade Média lá na Peste Negra, como a gente viu em outras aulas, né? Então precisava-se elaborar um minucioso plano de saúde pública para combater essas enfermidades, porque essas enfermidades reduziam a vida produtiva do trabalhador, né? O tempo útil do trabalhador e da população, e os governos precisavam de uma ação urgente no combate a essas doenças. Então, em 1900, foi criado algumas das instituições mais importantes do país nessa área biomédica e da saúde pública, que é o Instituto Soroterápico Federal, que posteriormente se transformou no Instituto Oswaldo Cruz, que é uma das instituições mais importantes do país na questão do estudo e da produção de medicamentos e vacinas nos combates às grandes epidemias e pandemias. Observe que quem esteve à frente o tempo todo do processo de produção de uma vacina aqui no Brasil, inclusive de mapeamento do vírus Covid-19, foi essa instituição, juntamente com o Instituto Butantan e as universidades federais brasileiras, certo? No Rio de Janeiro, então, a Fundação Oswaldo Cruz, né? Foi criada e até hoje tem essa atuação e no estado de São Paulo, gente, o Instituto Butantan, certo? Vai com o Butantan, né? Só uma piada aqui para a gente lembrar que tem que tomar a vacina. Então, essas duas instituições foram criadas para estudar como essas doenças, né? Se manifestavam, proliferavam e também como combatê-las, né? E são instituições aí importantes na produção de vacina. O Instituto Butantan também é importante no país, gente, porque é o único que produz soro antiofídico, tá? Soro que combate veneno de cobra, veneno de escorpião e de animais pestilentes. Então, toda a produção do soro para salvar a vida de uma pessoa que, por acaso, tenha sido picado por algum animal pestilento, né? Venenoso, é produzido pelo Instituto Butantan. Nessas instituições, uma nova geração de médicos foi formada seguindo esse paradigma, né? Da bacteriologia, ou seja, dos estudos de entender como é que as bactérias se proliferam, de onde elas vêm, para onde elas vão, como passa de uma pessoa para outra, né? Isso que quer dizer esses novos estudos, né? Pautados na ciência, na explicação científica dos fenômenos biológicos do corpo humano. Influenciados por pesquisas que eram produzidas na França e na Alemanha, esses médicos, então, encabeçaram essa reforma sanitarista no nosso país, que na década de 1930 vai dar origem ao Ministério da Educação e Saúde Pública, porque acreditava-se que era preciso instruir a população para combater as doenças. Então, daí, criar um Ministério Unido entre Educação e Saúde. Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, Adolfo Luiz, Arthur Neiva e Vital Brasil, entre outros tantos médicos brasileiros, que se destacaram na definição dos rumos para a saúde pública e na criação dessas instituições que eu estou falando aqui com vocês. aqui está uma fotografia deles. Perdoem a pró de história, mas aqui eu só sei do Oswaldo Cruz, que é esse rapazinho aqui, e aqui, se eu não me engano, é o Carlos Chagas. Eu só conheço esses dois, tá, gente? Perdoa a pró de história, mas estão eles todos aqui, o Vital Brasil, Arthur Neiva, Adolfo Luiz, né? Uma foto histórica mostrando exatamente essa reunião desses médicos, pensando aí, né? O combate à proliferação dessas doenças e à saúde pública dos brasileiros. Esse movimento sanitarista foi muito ativo nessa reforma sanitária que ocorreu nas cidades brasileiras, desde pensar o saneamento básico, né? A rede de esgoto e de distribuição de água, né? Até a produção de vacinas que levou a revoltas, como a revolta da vacina, que a gente já estudou aqui, durante toda a Primeira República, né? Eles são chamados de médicos higienistas. Carlos Chagas, é importante chamar a atenção desse médico, né? Ele foi o que descobriu a doença de Chagas, né? A doença que o barbeiro transmite, que faz o coração da pessoa inflamar e crescer, né? Então, tem esse nome, né? Doença de Chagas ou doença do barbeiro, porque foi ele, o Carlos Chagas, que descobriu como essa doença era transmitida. Mas o Brasil não estava livre desses processos epidêmicos que a falta do saneamento básico faz, né? E a falta do conhecimento também. Por isso é tão importante estudar. Observe, essa é uma aula de história. Mas eu estou trazendo para vocês aqui, ó, vários assuntos ligados à ciência e à biologia, né? Ao cuidado com o corpo humano. Então, portanto, uma das formas de combate a qualquer doença, gente, é o conhecimento. Principalmente quando essas doenças, ó, são de doenças transmitidas por animais que vêm da sujeira, né? Como, por exemplo, a peste bubônica e a febre amarela. A peste bubônica é transmitida pela pulga do rato contaminada e a febre amarela pelo mosquito parente aí do Aedes aegypti, que é a pró, embola a língua aqui para falar o nome desses mosquitos. Pergunta lá a pró de ciências que ela, ó, sabe o nome deles assim, Tinino na ponta da língua, mas é de história embola. E a varíola, né? Além de tuberculose, que também era muito forte nessa época, né? A contaminação por tuberculose, né? Aqui, essa fotografia é um acervo da Fundação Oswaldo Cruz, inclusive, que mostra a campanha que foi feita no Rio de Janeiro, no início do século XX, para erradicar a febre amarela, né? A campanha de combate aos mosquitos transmissores da febre amarela, né? Qual era essa campanha, professor? E como era feito o combate? Como é que a gente faz o da Dengue, o da Zik e o da Chicugunha? Bem parecido, porque eles se proliferam, mais ou menos, da mesma forma. Essa outra reportagem aqui, nessa outra fonte histórica, é um jornal, também do início do século XX, que fala sobre a questão da obrigatoriedade da vacina. E algumas pessoas, ó, se posicionaram contra. Mas a vacina é a única forma eficaz no combate à varíola. Anos mais tarde, também, se descobriu uma vacina para combate à febre amarela, né? Então, você também pode tomar uma vacina que protege contra a infecção, contra a febre amarela, né? Então, como se conhecia pouco sobre o processo da vacinação, e assim como hoje, muita fake news foi divulgada, né? De como seria a vacinação da varíola, até porque é inoculado o vírus da varíola, né? Na pessoa, para produzir anticorpos e tudo, e assim deixar a pessoa produzida. Então, se dizia que a pessoa ia virar um boi, né? Que a vacina ia transformar a pessoa numa aberração. E a própria forma como a vacinação foi feita, né? Assim, o conhecimento das pessoas. Então, houve uma discussão muito ampla, por conta da revolta da vacina, sobre como seria a vacinação, né? Mas a vacinação ocorre até hoje. E vacina salva a vida, hein? Esse outro jornal aqui que eu trouxe para vocês, é um jornal de 1918, quando a gripe espanhola, né? A influenza espanhola chegou ao Brasil. Em 1918, terminou a Primeira Grande Guerra Mundial. Uma das consequências da Primeira Grande Guerra Mundial foi uma grande epidemia de gripe, ou melhor, uma pandemia de gripe, que ficou chamada na história com esse nome, gripe espanhola. Mas recentemente, em 2013, 2012, 2013, mais ou menos, essa gripe passou a se chamar H1N1. É um vírus de gripe letal. Por isso, também é preciso ter atenção e os cuidados que a gente está tendo hoje. O primeiro surto de H1N1 na história humana foi o surto da gripe espanhola, que chegou ao Brasil, certo? E aí o jornal falava O Rio é um vasto hospital. A invasão da influenza espanhola. E falando de que o governo tratava isso de maneira criminosa, sem dar a devida atenção. E o jornal continua, né? O povo sofre os horrores da exploração. Não há médicos, não há remédios. Os mesmos jornais, na época, também noticiavam conselhos como esse, que vinha da espetoria de higiene. Olha quais eram os cuidados para combater a gripe espanhola. Evitar aglomerações, principalmente à noite. Não fazer visitas. Tomar cuidados higiênicos com o nariz e a garganta. Inalações de vaselina mentolada. Gargarejos com água e sal ou com água iodada. Com ácido cítrico, tanino. E infusões contendo tanino com folhas de goiabeira e outros. Tomar como preventivo inteiramente qualquer sal de quinino, nas doses de 25 a 50 centígramos por dia, de preferência no momento das refeições. Evitar toda a fadiga e excesso físico. O doente, aos primeiros sintomas, deve ir para a cama, pois o repouso auxilia e cura e afasta as complicações e o contágio. Não deve receber absolutamente nenhuma visita. Evitar as causas do resfriamento e de necessidade, tanto para as mãos, como para os doentes e os convalescentes. As pessoas idosas devem aplicar-se com mais rigor ainda todos esses cuidados. Observe que tem algumas similaridades com o presente e é o contexto da Covid-19. O isolamento social é um deles. Nada de visitar pessoas doentes para evitar o contágio. Aqui também fala do uso de alguns medicamentos. Que como hoje apareceu em algumas notícias o tal do kit Covid, mas se provou que não tinha nenhuma eficácia, durante o período de surto espanhol isso também aconteceu. A divulgação de que alguns medicamentos seriam eficazes no cuidado da doença. Mas era uma doença nova naquele período, ainda estava sendo estudada. O processo de contágio, de cuidado e de cura. O que funcionava mesmo, inclusive para o contexto da atualidade, era a higienização, o repouso e o isolamento social. Era o que evitava o contágio. Recomendava-se também nessa época da gripe espanhola o uso de máscara. Mas assim como hoje, algumas pessoas se recusavam a usar a máscara. Porque assim como hoje, tinham pessoas que não acreditavam na doença. Inclusive o presidente da república nessa época morreu de gripe espanhola. Porque não fez os devidos cuidados. Então é preciso estar atento às informações corretas de como combater e cuidar da doença. E daí a importância de seguir as orientações e os cuidados médicos. No trato da doença, quem nós procuramos? Professora Simone. Os médicos. No conhecimento histórico, aí a gente pode recorrer sim às aulas de história. E essas experiências de como a nossa sociedade cuidou dessas epidemias e pandemias. Eu trouxe a gripe espanhola exatamente para vocês verem que não é a primeira pandemia que o Brasil enfrenta. A da Covid-19, já tivemos outras. Fica alguns legados para nós na atualidade. O que a história pode nos ensinar é que as pandemias são uma constante na história. A gripe espanhola foi uma. Tivemos tuberculose, cólera. Temos agora da Covid-19. É provável que vamos ter outras em outras fases históricas nossas. Então a história nos mostra que as pandemias é uma constante na história humana. E que causam um grande estrago, não é verdade? Afinal de contas, o Brasil, infelizmente, com a Covid-19, tem um saldo aí de mais de 600 mil brasileiros mortos. Por isso, é muito importante investir em ciência e saúde pública. A gente não pode, de maneira nenhuma, ficar sem instituições como o Instituto Butantan, as universidades onde se faz as pesquisas e os testes dos medicamentos. A gente não pode ficar, de forma nenhuma, sem a saúde pública garantida. É um direito. O direito à saúde é um direito humano básico, fundamental. Por isso, eu já me vacinei. Se tiver que vacinar, eu vou de novo. E você? Por mim, por você e por todos. Tomem vacina. Vacina salva vidas. E é necessário para a garantia da sobrevivência coletiva. Vacina é um pacto coletivo que a sociedade faz para a sobrevivência da espécie humana. Então, portanto, leva os pequenos para tomar aquele bloco de vacina todo que os pequenos têm que tomar. E você, estudante da EJA, também. Olha lá seu cartão de vacina e vai ver lá o que está em dia e o que não está. E vai no posto tomar suas vacinas, hein? Porque vacina salva vidas. E continuem. Essa é a sugestão da atividade da professora de história. A pandemia Covid-19, ela não acabou. Ela está controlada. E para ela permanecer controlada, continuem usando máscara, higienizando as mãos com água e sabão, álcool gel 70% e vacinem-se. A Prodhistória está mandando. Vai tomar vacina. Porque vacina salva a vida. Forte abraço para vocês. Espero que tenham gostado dessa aula. E a gente se vê no próximo encontro. E a gente se vê no próximo encontro. E a gente se vê no próximo encontro. E a gente se vê no próximo encontro.